De Bem com o Corpo, uma ação integrada entre os setores de psicologia e nutrição da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Unifal-MG. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Fernanda, sou nutricionista da Unifal e em parceria com a Cristiane Belo, psicóloga do Campo de Varginha, estamos promovendo essa ação integrada entre os setores de psicologia e nutrição da praça. Se você perdeu o episódio número 1, as influências socioculturais e imagem corporal, depois corre aqui no IGTV do Instagram da Unifal para ouvir. Como muito bem falado anteriormente pela Cristiane, os padrões de beleza vêm se alterando com o tempo, que variam nos diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Até o século XVII, devido a grande escassez de alimentos comum até então, ser obeso era símbolo de saúde, fartura, riqueza e beleza. Durante o século XVIII, as percepções em relação ao corpo começaram a mudar e, a partir de 1900, iniciou-se uma crescente preocupação com o emagrecimento e o culto ao corpo passa a ser impulsionado pelo padrão de beleza das top models, ou seja, corpos altos e magros. Mais recentemente, com o advento das redes sociais, especialmente Facebook, Instagram e Snapchat, outro padrão de beleza corporal vem se desenhando. Para as mulheres, um corpo magro, delicadamente musculoso e definido. E para os homens, um corpo forte e musculoso. A grande questão é que a conquista desse corpo ideal passa a ser atrelada à capacidade da pessoa de empenho e dedicação, como algo que é fruto de esforço pessoal e, portanto, reconhecimento social, desconsiderando-se questões genéticas e fisiológicas envolvidas. Basta apenas ter foco, força e fé. Muitos estudos têm mostrado que a exposição regular a corpos considerados ideais nas redes sociais, como de modelos, celebridades e blogueiras fitness, tem levado a repercussões negativas na autoimagem corporal. Junto a essa imagem de corpo ideal, vem-se também a ideia de que conquistar esse corpo também significa conquistar sucesso, realização, saúde e felicidade. Como se o corpo ideal fosse o caminho de acesso a todas essas conquistas. Caso você não consiga, isso resulta em percepção de falha pessoal, insatisfação e sentimentos de inadequação. Como o desdobramento da insatisfação corporal e da relação conflituosa com o corpo, passa a existir uma influência negativa na relação com o comer e a comida. As dietas passam a ser a estratégia mais largamente utilizada para emagrecer ou alterar o formato corporal. Fazer dieta acaba por simbolizar controle e moralidade. Estudos de 2017 para cá, vem mostrando que a maior frequência de uso das redes sociais se associaram a maiores níveis de preocupação com a imagem corporal e com sintomas de transtornos alimentares, desordens alimentares, como bulimia, anorexia, ortorexia, comportamentos de restrição alimentar e episódios de comer compulsivo. As redes sociais vendem a ideia de que alcançar o corpo perfeito depende unicamente do esforço individual de seguir corretamente uma dieta, com alimentos do bem, eliminando os alimentos do mal. Ocorre uma valorização exagerada do poder nutritivo e dos nutrientes dos alimentos, igualando-os ao medicamento. Sob essa ótica, para conquistar o corpo ideal, o indivíduo precisa fazer certos sacrifícios alimentares, gerando uma relação disfuncional com a comida. A pessoa racionaliza tanto suas escolhas alimentares, que a alimentação perde a beleza dos momentos de união, prazer e encontro familiar ou com os amigos. Perde-se a simplicidade do almoço em família e dos petiscos com os amigos. A mentalidade de dieta passa a regular a relação da pessoa com a alimentação e com seu corpo. As pessoas não sabem mais o que gostam de comer ou o que é fome e saciedade. A necessidade de contar calorias e consumir determinados tipos de alimentos milagrosos levam à perda da autonomia alimentar do indivíduo. Bom, minha sugestão a você após esta reflexão é começar fazendo um detox. Mas calma, não se assuste, sugira um detox nas suas redes sociais. Que tal deixar de seguir perfis e hashtags que podem estar agravando esses sentimentos em você? E claro, se achar necessário, procure ajuda profissional especializada. Se esse conteúdo tem te ajudado, nos conte aqui nos comentários ou no direct. E não perca os próximos episódios. Ah, e não se esqueça de compartilhar também com seus amigos. Um abraço e até o próximo podcast. De Bem com o Corpo Uma ação integrada entre os setores de psicologia e nutrição da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Unifal-MG Um abraço e 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 um abraço.